Bom pessoal, a justiça decidiu manter por mais um ano no cárcere duro do regime disciplinar diferenciado, o RDD, o principal chefe do PCC, além de outros 10 líderes. Os 11 presos já estavam no regime disciplinar diferenciado de presidente Bernardes desde dezembro do ano passado. Com a decisão da justiça, eles vão continuar na unidade até fevereiro de 2018. No RDD, os presos ficam isolados e só têm direito a duas horas de banho de sol por dia. Entre os presos está Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Esta é a primeira vez que o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo conseguem a punição disciplinar máxima à cúpula do PCC desde 2006, quando houve uma série de atentados contra a polícia.